Quem aí está sofrendo com este calor, está sentindo esse calor, o que mais parece um incêndio? Pelo menos aqui na Baixada Santista está assim. Quem aí não está sofrendo com esse calorão? E aí quando a gente vê esse calor acontecendo, não é só o nosso corpo no sentido de sentir mais sede, ou sentir mais cansaço, mais desânimo que esse calorão dá. Como é que fica a nossa pele? Nós estamos no dezembro laranja, que é o mês que a gente dá atenção para o câncer de pele. E eu estou aqui no ambulatório do Hospital IGESP com o doutor Tiago Saragosa, que é dermatologista. A gente vai conversar sobre isso. Obrigada por nos receber, eu sei que aqui está cheio de gente para ser atendido, mas a gente conseguiu aqui um espaço entre um paciente e outro para conversar num período que antecede o verão. A gente está sentindo esse calorão e nem chegamos no verão ainda. Fico pensando o que vem pela frente. Olá, prazer é meu, Renata. Bem-vindos aqui no ambulatório. Realmente o verão está muito intenso, então a gente tem que se precaver e tomar os cuidados necessários aí para não ficar exposto. Esse calorão que está, esse sol muito forte, que ele está muito forte, ele realmente tem mais riscos do que um sol, mesmo no mesmo período, no verão, por exemplo, semana que vem mude um pouco, o sol abaixa. Ele tem a mesma gravidade ou não? A gente é visível. Não, isso aqui está muito forte, ele é realmente mais perigoso. Com certeza. A gente no verão tem maior incidência dos raios, né? Outros violetas. E quanto mais calor, mais a gente quer procurar espaços abertos, espaços mais refrescantes e acaba ficando mais exposto à radiação. É, eu digo isso porque às vezes tem gente que fala, ah, mas está mormaço. Mas o mormaço também tem os seus raios ali. Agora, aí a gente entra num dilema, né, doutor? Porque, principalmente na pandemia, uma das coisas que se falou muito era a falta de vitamina D, porque as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, não iam para as ruas. Então, tem aquela coisa que a gente tem que se expor ao sol e dizem que os raios solares que estimulam a vitamina D são os piores, naquele período mais forte da manhã, 11, meio dia, uma hora. Ao mesmo tempo, são os raios mais perigosos para desenvolver um câncer de pele. Como é que a gente fica nessa história? Com certeza. É um dilema que muitos pacientes trazem essa dúvida, né? E é sempre importante fazer uma avaliação de caso a caso. Um paciente mais jovem, com uma pele mais saudável, a gente orienta a fazer uma exposição, né? Sempre se resguardando no horário, entre 10 e 4 da tarde, evitando de se expor nesse período, né? Agora, quando é um paciente mais idoso, com uma pele mais senil, mais machucada, né? Que já tem comorbidades de outras doenças, e aí nós preferimos fazer uma suplementação oral do que expor o paciente a uma radiação e uma chance de uma nova lesão cancerígena. Falar em suplementação, no programa anterior que eu fiz aqui na EGESP, E aí, EGESP, que me dá conteúdos grandiosos pra vocês, pra gente passar pra vocês, eu conversei com o doutor Andréa, que é nutrólogo, e ele já falou da alimentação ligada à longevidade. A alimentação está ligada também à nutrição da pele, à prevenção? A gente fica mais forte também por conta da alimentação? Com certeza. Beleza. A alimentação, a hidratação oral é o essencial pra uma pele saudável e viçosa. No dia a dia, a gente tem que procurar alimentos ricos em vitamina C, vitamina A, né? Que são fontes de manutenção pra pele saudável. A vitamina A, ela tá presente nos alimentos mais alaranjados, como mamãe, laranja, cenoura, né? E eles são ricos em ácidos retinóicos, que fazem a renovação celular, né? A manutenção do colágeno e mantém a pele mais saudável. Pra quem gosta já de alimentos com saladas, os alimentos verdes escuros também trazem essas vitaminas, né? Pra repor essa suplementação que a gente precisa. E evitar o álcool nessa época do ano, que é o que chega às férias, é o mais difícil. Todo mundo pergunta, posso tomar uma cerveja? Sempre com moderação, a gente pode fazer uso. Porque ele também vai abaixar a imunidade, o álcool. E provavelmente intensificar alguns problemas. E também tem uma desidratação que o álcool leva, né? Sim, sim, exatamente. A gente tem que ponderar. Agora, então vamos falar de prevenção. Porque a gente, quando fala nessa época do ano, principalmente agora no dezembro amarelo, a gente pensa justamente porque vem o verão, junto com o verão, as férias de verão. Mesmo as pessoas que não têm férias, têm uns feriados, porque tem Natal, tem Ano Novo, então as pessoas programam, vêm pra praia. E isso pode realmente propiciar um aparecimento de um câncer de pele. Mas tem as pessoas que trabalham e que estão expostas ao sol, porque andam pelas ruas, porque ficam paradas no ponto de ônibus. As pessoas que realmente elas não têm como. O trabalho delas é na exposição. Como que elas podem se prevenir? Bom, a gente sempre... E isso vale, desculpa, e isso vale também pra quem for ao sol passear. A gente sempre recomenda o uso diário de um protetor solar fator 30, pelo menos, né? Mas a gente sempre fala pra deixar numa segunda opção, acessória, um chapéu, um boné, né? Uma roupa de manga um pouco maior. É, hoje já tem aquelas roupas com filtro. E isso já tem uma proteção no próprio tecido, né? E também até uma sombrinha, né? Carregando junto pra quando tá numa área mais aberta, mais exposta, sempre tá se protegendo. Agora, quais os tipos de câncer de pele? Como é que a gente pode olhar e falar nossa, isso aqui não tinha essa pinta, porque nem toda pinta é cancerígena. Como é que eu sei que tá diferente aqui? É muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Ficar atento a cada lesão que surge, a cada pinta nova que surge. Uma vez por ano, pelo menos, é importante fazer uma avaliação, né? De toda a estrutura da pele, né? Sempre prestando atenção nas pintas que surgem, no formato, se ela fica irregular, se ela fica com uma pigmentação irregular, se ela cresce muito rapidamente, né? Ou então naquelas lesões que demoram aí três, mais de quatro semanas pra cicatrizar e depois de cicatrizarem voltam no mesmo local, né? Sempre é importante fazer uma avaliação com um médico especializado pra poder ter o diagnóstico correto. E tem cura? Com certeza. O segredo tá na prevenção e quanto antes o diagnóstico, maior a chance de cura. Os tipos de câncer de pele, por exemplo, os melanomas e os não melanomas, eles têm 90% de chance de cura, mesmo no caso do melanoma, que é o câncer mais agressivo. Mas o segredo tá sempre na prevenção e no diagnóstico precoce, de quanto antes você diagnosticar, antes você conseguir tratar e evitar uma metástase, um câncer, e ir pra outros órgãos do corpo. E aí o tratamento, qual é o tratamento pra esses tipos de câncer? Pra cada tipo de câncer, um tratamento. Tem um tratamento, mas basicamente a remoção cirúrgica dessa lesão e saber que essa remoção foi totalmente retirada, aquele câncer do local. Há sempre uma avaliação por biópsia. E tem pessoas que têm mais propensão que outras pessoas? Por conta da cor da pele ou por conta de alguma, da genética? Com certeza. Os pacientes albinos, né? E aqueles pacientes ruivos, loiros mais claros, têm muito mais propensão e mais sensibilidade na pele na hora da exposição. precisam intensificar os cuidados com a pele. Então é isso. Não tem jeito. É protetor solar acima de 30. Mesmo que você não esteja indo na praia, se você vai sair na rua, vai ter exposição ao sol, passar o protetor. Tomar cuidado com a sua alimentação, como o doutor falou, alimentos que estimulam a vitamina A, vitamina C. Tomar cuidado com a bebida alcoólica, porque além de baixar a sua imunidade, ela desidrata. Então beber muita água, conhecer o seu corpo, como o doutor falou, conheça o seu corpo, comece a se investigar. Qualquer alteração, procure um médico. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.